Quer, né? Eu quero! Tô pra me dar bem, tô pra explosão! Para concorrer, compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de prêmio! Sorveteria Gela Boca. Doutor Hérnia. Canário Brasil. Supermercado São Francisco. Mendes Produtos Automotivos. Mega Real. CR Cevete. Varejão das Baterias. Contrativistoria. Depósito de Gás Avenida. Ótica Estrela Dalva. E Stop Car. Brasil Medicard. Explosão de prêmios! Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista. A moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Salve, salve, meus amigos RCNs. Começa agora ao vivo na sua TVCHD. Canal 13.1. Ao vivasso no facebook.com. Cultura TVC. E também facebook.com.jpnews.ms. O seu programa esportivo de Três Lagoas. O meu, o seu, o nosso programa. Afinal, ele é de Três Lagoas. E vamos falar hoje do campeonato paulista. É, rapaz. O Palmeiras empatou, mas segue líder. No campeonato carioca, Flamengo leva susto, consegue empatar em nossos estúdios o técnico do Três Lagoas Esporte Clube, meu amigo Pastor Renato, que vai falar aí da situação do único time da nossa cidade, o único time da nossa cidade que está jogado. Mas jogado. E a gente precisa fazer alguma coisa pelo time da nossa cidade. E aí, meu filho, segunda-feira de carnaval, o RCN Esporte está no ar. RCN Esports. Apoio. InovaTec. Avenida Rosário Congro, 809. Eu sou Israel Spindle e agradeço sempre a sua companhia no horário do almoço. Já almoçou? Ainda não? Está como eu aqui? Eu, o Rosildo e o meu amigo Ricardinho. Rapaz, nós estamos na fome da bexiga. Mas daqui a pouco, hein, gurizada? Partiu a churrascaria porque o diretor abriu a mão e vai pagar para nós. Ô, diretor. Ô, diretor. O senhor está famoso, hein, diretor? É, a dona Suelen, a dona Margarida perguntou quem é o diretor. Ó a voz do diretor aí, ó. Ó, é, mas essa não é a voz de Deus, não. Essa aí é a voz do diretor. 992732760 é o WhatsApp do RCN Esportes. Você pode mandar a sua selfie, você pode mandar um oi, você pode fazer o que você quiser. Menos mandar nudes, porque o RCN Esportes é um programa de família. Por falar, dona Margarida, deixa eu mandar um abraço para a dona Margarida, esposa do meu amigo Hamilton Tunis. Mandar um abraço também para a Suelen, que sempre está acompanhando toda a programação do TVC HD Canal 13.1. Beijo, muito obrigado por vocês estarem acompanhando a nossa programação. Ó, os reservas do Palmeiras empatam com a Inter de Limeira, porque o Palmeiras tem uma decisão agora na quarta-feira. É, meu amigo, lembra que eu falei da Maratona do Verdão? Pois é, mas quem conta para a gente essa partida da nona rodada do Campeonato Paulista é ela, a Carol Beguelini. O forte calor deste domingo em Limeira não ajudou o Inter e Palmeiras, que não saíram do zero no estádio Major Levi Sobrinho pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Leão subiu para terceiro no Grupo A, com oito pontos, dois atrás do vice-líder Guarani. O Verdão encabeça o Grupo C com 17 pontos, dois a mais que o Mirassol, segundo colocado. Como o Palmeiras decide a Recopa Sul-Americana na próxima quarta-feira contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras foi a campo com vários reservas. A Inter foi mais perigosa no primeiro tempo, ainda que a chance mais clara tenha sido logo a um minuto. Os dois times voltam ao campo pelo Paulistão no próximo domingo. O Palmeiras recebe o Guarani no Allianz Parque e, em seguida, a Inter visita o Novo Horizontino no estádio Jorge Ismael de Biazi, em Novo Horizonte. Agora eu tenho um recado importantíssimo para você que quer, ó, economizar, meu amigo, com a gasolina batendo sete pilas. E outra coisa, essa guerra lá na Ucrânia, lá, prepara, viu? Prepara que a gasolina vai, ó, lá em cima. Mas quem tem o recado é o meu parceiro André, lá da Inovatec. Bem-vindo à Inovatec, transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só, aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você, nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec! Dado o recado, deixa eu mandar um abraço aqui, especial para a Maica Borges, o Carlos Leandro, a Suelen Silva de Araújo, a Floracir Alves, a Glaucia Fagundes, Glaucia Fagundes, oxe, aí errar aqui. Lucas Soares, o Daíra José de Paula e também a Alzira Zaperlon, que estão na live do Facebook acompanhando aí o RCN Esportes. Agora vamos falar de Campeonato Carioca. O Flamengo levou um susto, meu amigo, contra o poderoso, o grandioso Rezende. Esse Campeonato Carioca aí, rapaz. Conta pra gente, Carol. O Flamengo perdeu a grande chance de encostar no líder Fluminense na tarde de domingo no estádio Nilton Santos contra o Rezende pela nona rodada do Campeonato Carioca. Mesmo com o domínio total da partida, o rubro negro pecou demais nas finalizações e errou muito na defesa. O Rezende chegou a abrir 2 a 0, mas o Flamengo diminuiu com a rascaeta e, no fim, aproveitou uma expulsão do adversário e o pênalti marcado em cima de Rodinei para empatar com o Gabigol já nos acréscimos. Com o resultado, o rubro negro chegou a 20 pontos e é vice-líder da Taça Guanabara. Já o Rezende pulou para 9 pontos e ocupa momentaneamente a sexta posição. Na próxima rodada, a equipe de Paulo Souza enfrenta o Vasco domingo no Nilton Santos. O Rezende pega o Fluminense no sábado no Raulino de Oliveira. Rapaz, é o Campeonato Carioca. A partir do dia 7 de março, a TVCHD tem novidades para você. Às 8 horas da manhã, logo após o RCN Notícias, você vai acompanhar o programa CBN Campo Grande. Quer que eu mudo para cá, diretor? Chega aí, Ricardinho. Vem para cá. Olha que legal, rapaz. Tá aqui, ó, toda a grade, a programação aí. CBN Campo Grande, direto lá da capital com a Dani Escher. Ei, que bacana, hein? A informação da capital e também do estado. Os programas Pulseira de Prata e A Casa é Sua, da minha amiga Tati Simo, estarão no horário nobre da sua TV. O jornalismo policial e o entretenimento agora estão coladinhos no TVC agora. Isso significa, então, que nós vamos dar tchau? É, diretor? Então a gente vai dar tchau, viu, gente? Porque o Pulseira de Prata e o A Casa é Sua estarão logo após o TVC agora. Então se liga aí, a partir das 11 da manhã, a TVC agora com o Rúdio Vieira. Meio dia e meia, Pulseira de Prata com ele. Ah, moleque, comigo, Israel Espírita e uma da tarde a casa sua com ela, a gatíssima Tati Simão. TVC HD, a única TV do Mato Grosso do Sul com sete horas diárias de conteúdo. Se liga na TVC. Pois não, senhor diretor? O senhor me chamou? No Pulseira? Como assim, rapaz? O que ele fala, gente? Eu vou para um rápido intervalo e volto já. Tchau. Seja bem-vindo a Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. De volta com o RCN Esportes. Já estou recebendo aqui o técnico do 13 Lagos Esporte Clube, o Pastor Renato. A gente vai falar do nosso time. Do nosso. Porque é o único time que a nossa cidade tem. E você, do outro lado, tem sim por obrigação abraçar esse time. Dar apoio para esse time. Ir para a arquibancada, gritar o 13 Lagos Esporte Clube. Sim. Ô, Juninho lá da TL, deixa eu falar com você. Eu ia colocar a Sexta Copa Osmar Dutra hoje. Mas a gente vai falar amanhã da semifinal e da final que acontece no domingo, tá bom? Então, amanhã, a gente vai falar da Sexta Copa Osmar Dutra, que já está na reta final. Porque agora eu quero conversar com o Pastor Renato sobre o 13 Lagos Esporte Clube. Boa tarde, Pastor. Obrigado, primeiramente, por ter vindo e aceitado o nosso convite para falar do nosso time. Boa tarde. Eu que agradeço por poder estar aqui junto com vocês, né? O pessoal que nos está acompanhando para falar um pouco do 13 Lagos Esporte Clube. Muito bem, Pastor Renato. Já vamos direto ao assunto. O 13 Lagos Esporte Clube tem a missão de revelar atletas. E revelou? Estamos trabalhando para isso, né? E encaminhamos já um atleta para o Criciúma. Você sabe disso, né? O Tailã. Ele está na cidade, está já retornando também. E estamos também trabalhando mais atletas, né? Temos agora dia 7, agora semana que vem temos um atleta aí que jogou profissional. Jogou sub-20. Também vai estar 15 dias em avaliação no clube ali pertinho da capital. Que bacana. Agora preste bem atenção nisso que o professor está falando, o técnico está falando. Nós já revelamos um atleta. Tem um outro já atleta em potencial daqui de 13 Lagos que já vai também fazer esse período de testes. Agora, professor, o 13 Lagos Esporte Clube, ele também é convidado para participar de outros campeonatos. Temos um campeonato, inclusive, que vocês foram convidados a participar agora. É uma avaliação, né? Um jogo de avaliação, onde o Carlos Alberto, ali de Miração, é um empresário muito conhecido no futebol brasileiro. Uma pessoa de muito respeito. E a gente vai estar ali no dia 12 fazendo esse jogo de avaliação, onde o seu Carlos Alberto, ele já fez os contatos, né? Com os amigos dele, dos grandes clubes aí do futebol brasileiro. E a gente vai fazer um jogo, avaliação, contra o Tanabi, né? Com essa categoria nossa que nós estamos trabalhando. O Sub-20, né? É um Sub-20 mesclado, onde tem Sub-17 jogando. É onde nós temos ali atletas 2006, 2005 jogando já no Sub-20. E a diretoria tem esse propósito de dar sequência nesse trabalho, né? E hoje eu moro aqui na cidade, juntamente com a minha família. E me coloquei à disposição do Três Lagos Esporte Clube para estar trabalhando. E a gente deu início nesse trabalho e podemos ver talentos aqui na nossa cidade. Mas talentos que precisam ainda ser trabalhados. Porque quando uma equipe pede um atleta, para mim, quando um empresário me liga, ele... Eu tenho que passar como que é a situação desse atleta, o fundamento desse atleta. E o Três Lagos está nesse intuito de revelar atletas. E eu vejo uma grande possibilidade, né? De revelar atletas aqui na cidade. Como a outrora já teve, né? Tem atletas aqui que estão jogando em grande nível no futebol, podemos dizer assim, futebol mundial. Pois é. Então nós temos aí um berço com vários atletas, pedras preciosas que precisam ser lapidadas. Na mão do professor aqui, o pastor Renato, que tem feito um trabalho excepcional junto com essa agorizada. Você imagina treinar uma agorizada. Rapaz, se aqui os cinegrafistas e o diretor já é difícil, que tudo homem marmanjo de barba já é difícil, você imagina a agorizada. Qual que é a situação agora que se encontra aí? A sua vida profissional, já que o senhor se dedicou a trabalhar com o Três Lagos Esporte Clube e a realidade do nosso time. O Israel, a gente tem um trabalho prestado, né? Outrora, no estado de São Paulo, tem grandes clubes ali. Eu tive o prazer de ser três anos consecutivo em categoria de base, melhor time de todo paulista, considerado. E a gente tem um conhecimento, não só em São Paulo, no Paraná, Santa Catarina. E a gente tem vários atletas aí que a gente trabalhou nesses clubes, né? Atletas que estão hoje em grandes clubes do futebol brasileiro. E eu tenho proposta, né? Já hoje mesmo recebi proposta, porque nós estamos aí na beira de um campeonato paulista. E eu tive proposta de clubes aí do estado de São Paulo, pra mim, tá retornando à base, né? Mas eu acabei de dizer pra você aqui agora, a vocês, que eu estou morando aqui. A minha filha, ela trabalha aqui na cidade, é fisioterapeuta, trabalha em um dos hospitais aí. E eu quero ficar aqui em Três Lagos. Só que eu tive uma reunião com a diretoria. E a diretoria tá trabalhando, né? Em cima disso daí, pra gente dar sequência no trabalho. E eu quero ficar aqui, porque eu vejo aqui, volto a dizer, eu vejo aí muito talento isso aqui. Grandes potenciais. Grandes potenciais, mas precisa, Isael, ser trabalhado, né? Então a gente tá aí conversando e a diretoria trabalhando, tá? A diretoria tá trabalhando, você sabe disso, a diretoria tem corrido atrás. E eu tô aguardando, né? Continua o trabalho, né? E a gente tá conversando que nem hoje mesmo. Às três e quarenta e cinco, nós temos um trabalho ali no campo do Paranapungá, né? O cronograma continua. A gente tá dando sequência, preparando essa equipe, pra que no dia doze ali, esses atletas, algum desses atletas, possa tá agradando esses empresários, até mesmo o diretor que vai tá presente ali, nesse jogo ali no CT Bolão, em Mirassol, onde eu disse pra você que o seu Carlos Alberto vai tá ali com os amigos dele, dos clubes ali, presente. E tem a gente que tá trabalhando pra isso. E eu entreguei nas mãos da diretoria, e tenho boas, sim, eu tenho boas, que possa sair algo aí pra mim, continuar com a minha permanência aqui no Trajagô Esporte Clube. Olha só, eu costumo dizer, o exemplo disso aí é o time do Cuiabá. Inclusive, ontem, eu estava no restaurante, encontrei torcedores do Cuiabá, que estão aqui em Três Lagoas, e era da capital Mato Grossense, estão aqui em Três Lagoas, toda a família uniformizada, com a camiseta oficial do Cuiabá. A cidade abraçou o time, os empresários abraçaram o time. E hoje o Cuiabá, pra diferença de Mato Grosso do Sul, tá com o time na Série A do brasileiro. E Mato Grosso do Sul? Cadê o time do Mato Grosso do Sul? Não tem nenhum. Por isso que eu chamei hoje aqui o Pastor Renato, pra fazer essa entrevista, pra chamar a atenção da classe empresariada de toda Três Lagoas. É difícil pra um empresário? É difícil, a gente sabe, da realidade econômica que o país está vivendo. Mas se todo mundo se abraçar, é aquela velha frase, né? Juntos somos mais fortes. Ou então, se todo mundo se abraçar e ajudar a abraçar a causa do único time da nossa cidade, o único time, eu tenho certeza que a gente vai conseguir mudar o pensamento de revelar atleta pra se transformar realmente aí numa equipe que vai brigar no futuro aí por títulos, tanto do estadual, quanto do nacional. Se eu estiver falando uma besteira, pelo amor de Deus, gente, vocês me mandam aqui falar, ó, se você é tua besteira, se abraçar aqui, larga a mão, que time não vai, esse time não dá nada. Mas eu estou chamando, conclamando a classe empresariada pra gente manter esse homem aqui em Três Lagoas, que o trabalho dele é bem feito, é um trabalho excepcional. Como eu disse agora há pouco, trabalhar com essa garotada, colocar essa garotada no eixo, fazer desses meninos aí, cidadãos, homens que no futuro poderão representar a nossa cidade, não só no futebol, de repente dali do time vai sair um médico, sai um advogado, um policial militar, sai, enfim, são garotos que precisam do trabalho do pastor Renato. Pastor, muito obrigado por ter vindo aqui, o RCN Esportes sempre está de portas abertas, espero realmente, fico na torcida pra que o senhor permaneça no time. Eu que agradeço, coloco também à sua disposição e quero dizer também, em nome da diretoria do Três Lagoas Esportes Clube, estão trabalhando, tá, Israel? Estão correndo atrás, aí você sabe disso, você também tem acompanhado. Estamos aí na torcida, né? Que o trabalho venha a ser reconhecido e o que mais me alegra é ver a alegria dos atletas, né? Quando ele chega em campo, você vê ali aquela descontração e a alegria dos atletas. Eu creio que vamos dar continuação nesse trabalho. Tá certo, professor. Na câmera, três, diretor. Bom, meio-dia e quarenta e nove já, rapaz. Olha, passando o tempo aqui. Pastor, novamente, muito obrigado. Galera, amanhã é terça-feira de carnaval, hein? Cuidado. Calma aí, pisa no freio. Dia da manhã ainda é dia da manhã, hein? Não vai querer exagerar hoje, não. Deixa eu mandar um abraço pro Donizete, acabou de me lembrar aqui. Um abraço pra você, Donizete, é toda a diretoria do Três Lagoas Esportes Clube. Chegou a hora, filho. Tchau.